Bem-vindos ao canal Escatológico. Aqui no meu livro, Os Reis que Virão, há o apêndice 1, que é uma cartilha sobre como lidar com a nova ordem mental. Foi retirado do site espada.eti.br, que é um site muito bom para pesquisa sobre o tema. A autora Erika Carley descreveu bem o que é a nova ordem mundial. Julgamos a título de esclarecimento para ensinar os nossos leitores como lidar com esta manobra dos donos e opressores do mundo. Transcrever o seu estudo. Diz aquela autora que a essência da nova ordem mundial, ou sistema de gestão internacional, é o gerenciamento por engenheiros sociais em vez de um governo baseado em uma constituição escrita. Como você é afetado por esse sistema administrativo, depende do que esses engenheiros sociais decidirem que o sistema deva fazer ou requerer de você. Os engenheiros sociais e os gestores de sistemas consideram-se cientistas, que aplicam método científico de controle comportamental de grupo. O seu comportamento e seus relacionamentos são considerados como objeto de investigação e de controle por aqueles que chamam a si mesmos de cientistas sociais. Sem dúvida, esse método tem sido aplicado nas redes sociais. Isso aí, sem sombra de dúvida, pessoal. Você está entre suas cobaias de laboratório e não tem nenhuma autoridade de decisão. E muitas vezes, nenhum conhecimento dos experimentos que envolvem a sua pessoa. Existem muitos filmes aí a respeito disso aí. Muitas mensagens sobre liminares. Se a nova ordem mundial for totalmente implementada, porque ela já tem sido implementada parcialmente, a independência, a individualidade e a liberdade que você ainda tem hoje irão desaparecer. Então, enquanto isso, eu vou tomando aqui o meu guaranazinho. Bom, não há nada de novo na ideia de gerenciar os outros, ou até mesmo de controlar o mundo. Essa tem sido a meta dos filósofos sociais há milhares de anos. E também de tiranos, né? Aí há centenas deles que nós podemos citar. No entanto, não precisamos voltar à história da antiguidade. Nossa maior preocupação é com o que está acontecendo em nossas próprias gerações. Isso pode ser bem entendido se nos delimitarmos aos séculos XIX e XX, que agora já é bem avançados no século XXI, né? Objetivos da nova ordem mundial. Para começarmos a entender a nova ordem mundial, ou New World Order, é preciso esquecer o que nos foi dito sobre as diferenças filosóficas entre os republicanos e democratas, esquerda e direita, socialistas e libertários, capital e trabalho, revolucionários e conservadores, brancos e negros, etc. Os planejadores ou planeadores da nova ordem mundial sabem que devem usar, influenciar e prover para que todos esses grupos alcancem os objetivos perseguidos, que são consolidar tudo, comercializar tudo, classificar tudo, reivindicar tudo, controlar tudo. Se esses objetivos forem totalmente implementados, a liberdade de expressão, de personalidade, de metas e decisões pessoais, de responsabilidade individual, de propriedade privada, de empresa privada, de moralidade, de moralidade, de governos constitucionais, de soberania nacional e de liberdade religiosa, não serão mais toleradas. Todas as pessoas, de todas as nações, estarão sujeitas ao sistema de gerenciamento da nova ordem mundial. Para citar o matemático e filósofo francês, Auguste Comté, 1798 a 1856, um dos mais importantes planejadores do sistema mundial de gerenciamento. O objetivo mais importante desse estado regenerado é a substituição dos direitos por deveres, subordinando assim as considerações pessoais pelas sociais. A palavra direito deve ser excluída da linguagem política, assim como a palavra causa da linguagem filosófica. A única vida real é a vida coletiva da raça, a vida individual não tem existência, exceto como uma abstração, fecha aspas. Louco esse cara, né? Doente. Mas são esses caras que dominam o mundo, velho. Esses doentes psicopatas. A maioria dos políticos estão nessa categoria, são psicopatas. Ele também escreveu, Quando o sistema estiver totalmente regulado, o efeito será assegurar uma maior unicidade ao diminuir a influência do caráter pessoal. Ao diminuir a influência do caráter pessoal. Isso significa que, para os planejadores do sistema mundial de gerenciamento da nova ordem mundial, você, como indivíduo, eu, você, é considerado sem caráter ou personalidade. Sua vida pessoal e seus objetivos individuais não são relevantes. Para eles não são. A não ser que esses objetivos estejam em conformidade com as metas sociais, econômicas e religiosas da nova ordem mundial. Eu, 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 eu O que é isso?